E eu falo agora a respeito de um importante projeto que deve ser sancionado, vai ser sancionado hoje a partir das 16 horas no horário de Brasília pelo presidente da República Jair Bolsonaro. Trata-se de um projeto intitulado Seluarte que deve trazer impactos muito positivos para o agronegócio brasileiro, para o pequeno produtor brasileiro, principalmente esses que trabalham com produtos artesanais, produtos artesanais que são com base em produção animal, como por exemplo, queijos, entre outros produtos. Aliás, hoje é um dia que principalmente as cooperativas que trabalham com leite, produtores, representantes estão comemorando muito. O projeto é do deputado federal Evair de Melo e ele conversa conosco agora, fala um pouco a respeito desse projeto e eu pergunto para ele como é que funciona, como é que o Seluarte vai funcionar. Uma boa tarde para você, Evair de Melo, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde, queridos telespectadores do Canal do Boi em todo o Brasil. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com a ministra Tereza Cristina, assina a regulamentação e as normativas do Seluarte. Esse selo é resultado do projeto de lei de nossa autoria, que já está sancionado à Lei 13.680. Ele vai desburocratizar e permitir que os produtores de queijos, linguiças, embutidos de origem animal em todo o Brasil tenham mais liberdade, que nós estamos chamando da alforria dos produtos artesanais. Através do selo de inspeção municipal, vai ser possível você comercializar, além das fronteiras do município e também em todo o território nacional. Isso vai dialogar com a diversidade brasileira. Você do Norte do Brasil, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Agora, aquele queijo artesanal, daquela receita típica do seu município, tradição da sua família, aquela linguiça ou aquela carne de sol a partir da carne animal que você produz com sabor único e especial. Você agora vai ter o selo de inspeção municipal, aí pela vigilância do seu município, do consórcio, e vai permitir que você possa ampliar o seu canal de comercialização. No Espírito Santo, nós temos o Socol, que é o embutido do lombo do porco, agora com indicação geográfica, inclusive, vai permitir que esse alimento, esse produto chegue em todas as mesmas dos brasileiros. Bom, e esse é um fator interessante, deputado, porque nós temos aí, se a inspeção municipal, ela inspeciona e dá qualidade, é uma questão de lógica para aquele município, para os consumidores daquele município, evidentemente que esse produto está apto para ser consumido em qualquer parte do país, claro que reservada aí as condições de transporte de produtos de origem animal. Qual que é o efeito no mercado que o senhor acredita que vai ter com essa lei, deputado? Possa ter o seu mercado ampliado, queremos que essas receitas e esses sabores possam chegar na mesa de todos os brasileiros, ampliando, é claro, a renda do produtor rural, preservando tradição e cultura, e permitindo que os consumidores possam saborear esse alimento, como eu disse, único e especial. Permitir que eles cheguem nos grandes centros da nossa cidade, permitir que eles possam chegar e frequentar os restaurantes da alta gastronomia, porque esses alimentos únicos também levam todo um requinte muito especial. Então, o dia para ser marcado, como eu disse, é o dia da alforria. Nós estamos dando liberdade agora para que a agroindústria de produtos artesanais de origem animal possa se consolidar como uma ferramenta de oportunidade para o nosso povo, para a nossa gente, e naturalmente possa encantar os consumidores de todo o Brasil. E eu estou muito confiante que o passo seguinte agora é investirmos em indicação geográfica, em denominação de origem controlada, para que assim que começar a validar esse acordo comercial União Europeia-Mercosul, o mercado europeu está preparado a remunerar esses produtos que, além desse sabor único e especial, também têm esses selos de indicação geográfica e origem controlada. Portanto, agora nós estamos abrindo um mercado nacional para os produtos artesanais de origem animal. Mas assim que validar o acordo do Mercosul-União Europeia, eu tenho a certeza que o mercado europeu também vai querer adquirir esses nossos produtos. Em termos de recursos, de renda, de resultado, deputado, quais são as suas expectativas? Renda para o interior do Brasil e oportunidade para os consumidores. Portanto, uma data histórica nesse dia de hoje. É uma grande entrega do nosso mandato, naturalmente com o apoio de diversas instituições que colaboraram para que o Brasil, enfim, possa ter os seus produtos artesanais de origem animal emancipada e assim possam consolidar essa renda e esse diálogo com o interior do Brasil, dialogando com os grandes centros e com os grandes consumidores. Tenha certeza que essa data é histórica. Nós vamos ter muito orgulho no futuro de olhar para trás e sabermos que nós podemos fazer essa entrega e libertar os produtos artesanais para aumentar a renda do agricultor e, naturalmente, dialogar com os consumidores mais exigentes. Está certo. O deputado Evair de Melo, um grande abraço ao senhor. Parabéns pelo projeto. O projeto será sancionado na tarde de hoje pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Vão estar presentes, claro, o presidente e também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, o deputado Jair de Melo, entre outras autoridades que participam desse evento que tem cobertura do Canal do Boi. Amanhã você vai acompanhar aqui no Agricultura BR como que foi a sanção dessa lei que traz aí uma possibilidade muito interessante, essa lei do selo que vai garantir com que esses produtos artesanais que têm origem animal ganhem o país e, a partir de então, possa ganhar Mercosul, possa ganhar, inclusive, Europa, através do acordo. Possibilidades muito interessantes para pequenos produtores, principalmente.